Senhores torsageiros, por favor comparecerem ao vlog de jogatinas do Ghost com os seus amigos. Parecia que alguém tava ouvindo isso no banheiro, tá ligado? Eu tô, eu tô no banheiro. Não, eu apetei F, porra, bitch. Porra, cadê meu chapéu? Ah, mano, deixei meu chapéu de cowboy, mano, não acredito. Ai, ai, obrigado. Obrigado, hein, seja quem for que tenha feito isso. Esse capacete é mó feio, bicho. Parece uma bola na tua bola. Ai, obrigado. Obrigado. Ah, não, que horrorzinho. Não, mas eu me foco. Sente, calma. Foi isso. A impressão é o Mark está no começo ainda. Eu tô no começo. Eu tô, eu tô... Sai voando muito. Eu tô analisando como vocês jogam. Ah, entendi. Eu achei fácil, eu achei fácil, achei fácil. Eita, quantas, quantas, qual que é? Nossa, ah, não. What? É a pista do Tony Hawk, mano. Ah, não, 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 não. Qual que é? Ah, é essa aqui. Eu não acredito que eu não acertei de primeira. Ah, a gente se ferrou, né, otário? Isso, tá crescendo. Tá crescendo que nem meu pau, velho. Então não tá ali acrescendo, né, assim. É, o quê? Ah, tem um atraso, eu não sabia. Então eu vou assim, tchau. Tem um atraso, isso sim, eu chamo Beach Gamer. Não. Eu parei no buraco! Holy One! Ah, não, velho. Ah, esse cap... Alguém escondeu o capítulo. Ah, tem um buraco atrás. Tem outro buraco, mano. Cadê o buraco? Nossa, o Marques passou reto. Nossa, quem bateu em mim aqui? Vou pôr. Vai, Rádio. Isso, boa! Eu falei que ia te ajudar, Marques. Eita, tem árvore no meio do caminho, velho. Puta merda. O pessoal cuida das pistas, não cuida nem do mato. Pera, eu fui um pouquinho forte. Vamos se ajudar, bicho. Aqui, agora, aqui, agora. Muito forte. Nossa, muito forte. Nossa, tinha. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oi, aí, pessoal, tudo bom? E aí, pessoal, tudo... Pua! Vai direitinho. É muito cagado, velho. Eu sou Jorge. Por que Jorge? Eu não sei, eu tinha mudado o nome, esqueci. Opa, merda. Não é aqui embaixo, pessoal. Eu sinto que não é aqui. É um elevador isso aí. É, um elevador. Porra, a bola ia na minha frente. Eu fui sozinho. Jorge. Que que eu fiz? Ah, o Rajo, tu é um cus... Vai, sobe! Sobe! Ah! Ah! Aê! 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 Vai, bolinha! Boa, bolinha! Ah, vesti, tu é um filho da p... Se eu voltar lá de baixo, eu fico muito triste. Nossa, vesti, eu te odeio muito, velho. Mais um retiço. Ah, não, meu... O que é que você tá preso aí ainda, velho? Porra! É, agradeço o vesti, você é arrombado. 35 anos demais, né, Max? Ah, não! Eu caí e voltei! Tá de sacanagem! Ah, tem mais coisa ainda, não é só esse braço. Eu tenho tudo que eu sou aleatório. Ah, velho... Ah, não, cara! Foi o problema do meu. Ah, não. Relaxa, relaxa. Não é errado nada. Vai, bola! Vai, bola, porra! Vai, bola! Vai, ali, vai, ali, vai! Nossa, caralho! Vai ser que ele é bicho. Eu achei que ela ia parar no meio do túnel ali, velho. Caralho. Quase fiz Holy One porque alguém me bateu. Ah! Nossa, tem um estúmulo aqui, brother. Ah, quem foi o arrombado que me jogou pra fora? Nossa! Aê, caralho! Nossa, fulano alugou o azul. Caralho! Eu não sei o que é a força. Meu Deus, não grita, gente. Tô estressado. Aê, aê, aê. Nossa, o quê? Eu bati dentro do buraco isso aí. O que aconteceu? Eu também fiz isso comigo. Só que eu caí pra fora daí. Olha. Não, tu merece. Eu tô ainda voltando toda vez. Ah, é sério? Eu voltei tudo. Ah, vixi, bate em mim. Vixi, vai. Sai dele. Holy shit! Olha aí, ó. Meu Deus! Nossa senhora, eu acho que eu perdi a mão, eu perdi o jeito. Eu tô em quase um lugar. Eu perdi a mão. Aí tá o cara olhando-se pra mão no mouse, só tá o mouse. Nossa, que deu muito, é que deu muito. Ah, sim. Aê. O quê? Alguém me botou na... Não. Não trouxe eu parar de jogar agora, porque eu não aguento mais. Que? Como, bicho, mano? Uou! Tu viu isso, Raja? Eu vi. Ficou me esperando, né? Pô, pô. Pô, pô. Ok. O que que é, bicho? Eu não entendi ainda, você não falou isso. O que é, bicho? Eu ia fazer em quatro tacadas e o jogo bugou me botou em 14. O jogo o quê? O que eu não entendi. O jogo me botou em 14 tacadas. Ele bugou? Bugou? Tô puto. Tapido. Nossa. Ah, o buraco é no barril lá? Hum, entendi. Ai! Ô, véi. É sério. Eu vi em 14 tacadas na outra partida. É na churrasqueira ou no barril? E agora? Na chaminé? Eu vou na chaminé, né? Porra, Neone. Tudo que joga bem aqui é o caputino. É verdade. Aqui, aqui, aqui. É o vasinho do Zelda. E o... Vai, Beach. O Beach também joga bem pro cara. Vai se perder. Howard não é covarde em inglês? É, não é call Howard. É de covarde. Oh, não. Ai... É Howard é como covarde. Coward é vaga covarde. Ah, droga. Eu vou sair aqui antes que o rajo faça merda. É, eu ia fazer mesmo. É, eu sei. Onde é que tem que ir? Eu não quero mais jogar mesmo. Eu estou jogando muito mal. Onde é que tem que ir? Ah, não. Eu estou me fudendo. Ah, é lá em cima. Wow. Ah, velho. Minha mãe é velha. E a frustração dele, tá ligado. Eu vou tentar ir pra aí direto. Ai, ai, não. Nossa, menti isso. Nossa, menti isso. Eu acho que eu derrubei nós dois aqui em cima. Eu te odeio. Mas não fui eu. Eu fiquei parado. Hum, lá em cima. Ah, alguém bateu em mim, mô. Olha lá. Ou não. Ah, no meio. Nossa, eu fiquei embaixo. Nossa, também no cu. E aí, vixi. Ah, não. Uau. Ué. Vamos logo. Oi, gente. Estão queimando já no meu lado. Opa. Sumiu. Ai, ai. Eu nem vou falar nada, né? Não. É, mas ele ainda tá em primeiro. Max, me ajuda. Se tu fazer isso de novo, eu vou só arrombar. Filho de uma puta. Ah, é, Max. Ah, é, Max. Ah, é, Max. Ah, é, Max. Não bate em mim. Ah, é? Não bate em mim. Não bate em mim. Não. Vai lá, otário. Volta tudo. Olha pra frente. Ele voltou lá na frente. Não, eu caí. Eu pulei o buraco, mano. Não, Max. Não, Max. Vai, rádio. Rádio, eu acabo mesmo. Não, rádio. Não, rádio. Rádio, não. Não, rádio. Não, rádio. Vai, rádio. Não, rádio. Eu te odeio, cara. Rádio, não, rádio. Rádio, não, rádio, não. Rádio, não. Rádio, não. Rádio, não. Rádio, não. Sai fora, otário. Sai fora, otário. Vamos fazer essa porra assim em 10 segundos. Vai, vai. Trabala. Porra. Tomara que eu não consiga o carro, mas é foda, né? Ó, não conseguiu, não conseguiu! Mas foi uma loucura isso, não foi? Não. Que isso? Já, Jorge! Tá louco, meu irmão! Nossa! Vx me alcançou, cara, eu odeio muito o Raj. Ah, tá. Onde é que é aí, pessoal? Me fala aí. Vamos ver, se alguém sumir aí... Ó, o Neone não sumiu. O Max ficou... Legal, eu caí no único lugarzinho que não tinha uma pista. É aqui? Eu acho que consegui. Ah, tá. Eu acho que é aqui. É aqui, bitch. Também. Sei. Florentina, Florentina... Ah, Vx, eu te amarei, cara. O que tá acontecendo? Eu fiz o Vx voltar pro começo, ele tava aqui no final. Eu tô vendo o Vx, ele não consegue juntar. Não consegue juntar. Essa é a parte que eu corto do meu vidro, sabe? Ai, Marques, eu não te vi. Obrigado. Eu ajudei o Marques. É muito. Nem foi tão ruim o Vx a só, nem foi tão ruim. Eu nunca fiz nada com você, cara. Opa, tem essa... Tem uma rampa aí? É, Marques. É, Marques. Não é, Marques. Eu acho que eu fui bem aqui. Oi, Vx. É, sim. É, é, é. Tem, nossa, muita medida certa ali. Ah, legal. É o Desi. É o Desi. É o Desi. Pula. O Vx tá me esperando, olha lá. Olha que sádico. Tomou no rajo. Boa rajo. E eu ainda fiz, velho. E aí, Vx, eu vim pelo outro lado pra te evitar, ó. Mano. É o bitch. Boa, cara. Oi, bitch. Tá nadando aí? Tá bom? Tá calando? Malhando a bundinha. Calma aí, anda aqui. Ah, desgraçado. Ah, não, eu não vou passar nesse copinho aí, velho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mas, bitch. Era isso aqui que era pra fazer, bitch? Não. É, deixa eu ver o que você tá falando. Funcionou? Ah, tá. Funcionou. Ah, merda. Tem um buraco ali no meio do negócio. É, pra mim não funcionou, não. Ô, Vx, é esse buraco aí que o Roger tava falando? Ei, Marques. Tá muito ruim, você queria ouvir o bitch, Marques. Eu acabei... O Vx tá muito puto atrás de mim. Abre, 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 abre. Ai, Vx tá muito puto atrás. Ah! Ai, não! Que sacanagem, não tem... Ó. Ah, não acredito nisso. Oh, oh. Como que isso aqui é? Prega- Nossa, não, Vx. O quê? Eu bati no C? Eu nem bati no C. É muito ruim jogar saber que você não tem chance nenhuma de ganhar, gente. Vai, Vx, consegue? Ah, não. Acabou a tacada. Acabou. Oi? Aqui, ó. Agora. Agora. Nossa. Oi, Marques. Bom... Porra, Marques! Quase que eu fui mesmo. Como é que pula? Nossa! Nossa! Por que que eu não fiz isso na primeira? Vai tomar no cu, velho. Nossa, mano. Como é que... Nossa, velho. Nossa. Eu tô em que buraco? Eu tô no buraco... Certo aí. Let's go. Ah, não, velho. Ah, me caguei. Que desgraçado, velho. Porra, tem esse degrau mal feito, cara. Calma. Oh, vai tomar no cu. Não passa na rampa de acesso aqui, velho. Isso aqui não ajuda, não. E aí, é nóis. Oh, brigadei o arrombado que me bateu. Mano, eu tô batendo no degrau. Eu também. Eu não consigo passar por causa por degrau. Oh, bitch. Olha, cadê a acessibilidade dessa merda? Ah, não! Então, eu bato no degrau lá. É um degrau de merda, velho. Nossa, eu fui de primeira. Mas que degrau é que você não tá conseguindo aí? É, o anelinho passou. Na rampa, velho. Aqui, ó. Oh! Tá com força nessa porra. Oh, Cappuccino, não tem graça, não. Que pariu, velho. Nossa, tá bom. Cappuccino fica de... Meu Deus. Mano, tem um degrau ali. Essa rampa foi mal feita. Eu vou processar o estado. Forte. Forte. Boa, Cappuccino. Pronto. É, mas eu fiz isso antes. Ah, legal. Bom jogo. Jogo ótimo. Ótimo jogo. Jogo bom pra caralho. Isso, é. A bola não para mais. É o atalho... É, ó. Atalho no meu cu. Ai, eu tô preso nessa merda, velho. Ainda bem que eu não tenho mais como o VX ganhar o jogo aí, mas tudo bem. O gol no jogo. É agora. É a última partida. É agora que vai acontecer tudo que a gente quer acontecer. Partei. Vai. Primeiro. Vai. Valeu, VX. Tu me botou no buraco? Quase fiz one in one, caralho. Eu bati na tua bola. Eu bati na tua bola e cai... Ah. Que isso? Eu bati no ar. Tem um buraco troll lá, pessoal. Ó, sai atrás, Cappuccino. Meu Deus do céu. Cara, é aquele negócio que eu não preciso nem completar, né? Mas tudo bem. VX tomou a sincronização. Nossa, olha o cara jogando na cara, meu. Ae, olha lá, ó. Olha lá quem tá com a coronazinha bem na cabeça certinho. Que legal. Cara, vou começar um buraco só Cappuccino. É um buraco erectileiro cansado, né? E aí